É impossível, mas Deus pode fazer Deus pode mudar minha vida Guava, paul, gana, ó Deus responde na hora e na vitória É capaz, é impossível, mas Deus pode Pode fazer, pode mudar minha vida Guava, paul, gana, ó Deus responde na hora e na vitória Só que dança a mão, joga a mão, joga a mão Deus tem resposta Deus tem resposta Guava, paul, gana, ó Deus tem resposta 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 Do crente que ora Busca e chora Luta e crê Deus tem resposta Do crente que ora Crê na vitória Mesmo sem querer Deus tem resposta Do crente que ora Tchau, tchau